Bom, eu perdi essa carteira contendo aí R$ 264,00 lá no setor universitário, e eu fiquei preocupado, mas graças a Deus a GCM aqui, os meninos aqui, foi de grande importância na minha vida, porque tinha documentos, né, tinha meus cartão de crédito também estava aqui, então eu agradeço muito, eu até fico imaginando se não fossem eles, como era que eu ia arrecadar, não é nem tanto o dinheiro, mas os documentos que é um trabalho muito difícil para arrumar, né, já é difícil, e eu agradeço muito a eles por o serviço que eles prestam à comunidade, eu agradeço de coração, porque foi encontrado os meus documentos e também o dinheiro que estava aqui dentro, que eu já estava preocupado. Música